Olá, começando aí esse vídeo que é sobre skins. Vou falar sobre skins, as promoções que estão agora, se vale a pena mostrar pra vocês o que eu vou comprar aqui que é, não dá pra pegar nenhuma das duas orelhas, é show. Vamos lá. Se eu não tenho vinheta, né? Vou fazer uma vinheta pro canal, pra depois dessas apresentações mandar rodar uma vinheta. Então, vamos começar Para a parte mais interessante Que é skins Isso daqui várias vezes Muita gente não sabe disso E deixa passar muita skin que queria pegar E não consegue pegar Porque perde essas promoções malucas Tocou aqui o negócio aqui Tive que interromper o vídeo Exibir os habilitados Beleza, aqui não estou mostrando nada para mim Porque eu tenho todas que estão na promoção Na verdade eu não tinha todas Cassiopeia presa de Jade é uma skin Porreta para Cassiopeia Tipo assim, levando em consideração Do que poderia ser uma skin da Cassiopeia Essa aí é uma das melhorzinhas Ou a melhorzinha se eu não me engano Chogar Jurácio, porreta também Peguei agora, Cassiopeia e Chogar não tinha Todas as outras eu tenho Eu tenho ela, é uma que ele monta Num peixe assim, um negócio assim Não lembro direito que peixe, acho que é um golfinho O Malzahá é um dos campeões Igual a Cassiopeia, que eu sou a Tins Que nem também Cork não Cork é um dos que tem as skins mais legais Cork O Shoe também tem skins legais Alux tem skins legais O Twisted Fate tem uma skin rara Dele, raríssima Que é show de bola Quase todas as outras Para mim é mais ou menos Essa da Karma Ordem de Lotus Eu tenho Não é tão bacana Assim, tá bom Não vai mudar muita coisa Vocês vão ver Porque o que vale mesmo É um aspecto de quando você está Jogando E não de Tipo, o desenho dela aqui E tal Porque eles desenham uma coisa Que chega no jogo É uma coisa diferente Acho isso muito par Muito, muito par Passando aqui das promoções A gente vai para outras promoções São os pacotes Tem vários pacotes aí Nesses dias agora Que é pacote Estrutor de dança Vamos ver aqui O que eu tenho E o que vale a pena Para vocês estarem dando uma olhada Oriana Gótica É bacana Lux legionária A skin é porreta Mas para jogar com ela É ruim Os efeitos da skin Atrapalham de uma certa forma Principalmente o que Para você ver Ou não se pegou Ou não pegou No oponente A animação Não é muito legal Esses zigs de elevado É show de bola Agora Essa skin aqui Essa skin É daoríssima Cartos, ban e luz Cartos, ban e luz Procurei Cartos, ban e luz Escreve cartos com TH E escreve depois Vovozico Vocês vão ver Eu fiz Um review Da skin dela É diferente Do skin spotlights É diferente De qualquer outro Que vem depois Do skin spotlights Eu fazia O review De algumas skins Parei de fazer Porque Não sei Mas vou continuar Fazer Porque tem muita skin Que eu queria mostrar Para vocês E eles mostram skin Ou em foco Ou mostrava Antigamente Ela está no domínio Que é um mapa diferente Então tem diferença Não mostrava Algumas animações Da skin Como Desculpa Tá gente Não mostrava Algumas animações Da skin Por exemplo Questão de dança Recal Às vezes Perdi alguma coisinha Então eu mostro tudo isso Inclusive Ela batendo nos mínimos Como que é Morrendo Tudo 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 E da forma normal Que a gente vê skin Que é o que é mais importante Esse negócio de focar lá Ninguém olha skin Né Com zoom Tá bom Esse aqui é bacana Eu não vou nem pensar Duas vezes Vou pegar Tá Tem ela E uma outra Ele que é bozeiro E habilitou de bandeja Mas essa cartas aí Ela é muito O negócio assim Uaaaa Não Corta essa parte Israel fliperama Muito 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 legal É uma das melhores skins Do Israel Não vou falar que é a melhor Porque Ele tem bastante skins legais E até as cromas dele São legais Tá Twitch trombadinha Pra mim A segunda melhor skill Do Twitch Depois da SSW Que é da Samsung White Vários dados velozes Essa eu não tenho E eu acho show de bola Então eu vou pegar Por causa das duas Tá Foi Ó Meu RP tá acabando Gente E eu tenho que mandar Skin pra vocês aí Tá Projeto Catarina É um campeão Que eu adorava jogar Essa aqui do Fiz pelo branquinho É muito top Eu já tenho Essa do IAS Procurado É top Também já tenho E vem redimida Mais ou menos Tá Tem skin melhor A área colegial É legal Mas não é a melhor A melhor da área Da minha opinião Agora Projeto Catarina É top Pro 675 Ela sai 50% Desconto É show Beleza Gente Aqui ó Pacote Médicos Tá Aí tem pra mim Habilitado Jana Badian Estelar Sona Fliperama Lulu Curtindo o Verão Que saiu pra mim Nas caixas Tem os vídeos passados Aí Como skin Épica Essas do Curtindo o Verão Não sei por que Eles colocam isso Como épico Porque não é Não é muito bacana Assim Mas é Algumas são legalzinhas Tá Nessas aí Tem Tem a Reksa Tem Miss Fortune Tem o Mundo Lulu E se não me engano A Fiora Que é Dessa do Curtir No Verão Essa aqui Da Nami É uma das melhorzinhas Da Nami Mas não é boa Todas da Nami Eu acho Pai Soraka Driad Também não acho Muito legal Tá Jana Guardiã Estelar Muito legal Sona Fliperama Muito 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 legal Tá Então Pegar a Jana Guardiã Estelar Porque 675 Pra mim Vale a pena Aqui Eu tenho 63% De desconto Mas pra pegar Ícones Da Lux Que eu peguei ela Mas não veio ícone Nem sentinela Tá Não vou comprar Não acho Que Que seja legal Porque eu não vou usar Esses ícones Já tem alguns Eu acho Se não me engano Sentinela Quer ver Vamos dar uma olhada Aqui Aqui ó Já tem uns Aqui ó Da Lux Então não sei Por que Que tem mais Aqui já nem dava Me comprar mais Né A Pulsify Mas eu não vou comprar Agora Não tenho pressa Tem todas as outras Skins Agora Saiu também Na caixa Aliás Saiu na Capsule MSI Tem um vídeo Aí Também Eu não vou comprar Eu não vou comprar Pulsify Eu vou comprar Daqui a um ano Ou daqui a seis meses Quando ela estiver Na primeira promoção Não vou pagar Esse valor todo Não Vai estar cheio De gente usando Agora E é bom Que eu vejo As pessoas usando E vejo Se eu gosto Dela Tá bom Eu não tenho Esse negócio Assim muito De modismo Não Para mim Vale a pena Esperar E pegar Num preço Mais legal Então foi Esse aí O vídeo Espero que Tenha dado Algumas dicas Para quem vai Comprar Algumas skins Que aproveitar Alguma dessas promoções E a gente se vê No próximo vídeo Depois que vocês Curtirem É lógico Esse vídeo Para dar aquela força Falou